Essa é uma iniciativa comum, compartilha. Nós temos bem claro este rol da instituição e, desse modo, nos pareceu importante, ao primeiro ano, ao comemorar e dar esse tipo de solenidade e agradecimento. A outra coisa que temos neste ato, que, além da festividade, do que significa a celebração, também, de alguma forma, é uma espécie de rendição de contas de nossa existência. Essas são coisas que estão na raiz, que fundamentam este ato e a nossa intenção de fazer conscientemente essa rendição de contas, a existência. Queria resumir, creio que de forma muito general, não vou me estender, mas algumas coisas que significaram a importância deles agres em termos institucionais. Como nós outros, o Conselho de Defesa tem institucionalizado, tem instalado fisicamente o Centro Estratégico de Defesa, que é um órgão equivalente, irmão deles agresos, no campo de defesa. A sede do Conselho do Centro de Estúdio de Defesa está em Buenos Aires e tem eles agresos no campo da saúde. Essas duas instituições, cada uma em sua natureza, mas a existência da Secretaria General, que está a Fausto representando a cá, como tem uma presença, uma institucionalidade permanente, elas estão, ademais de seus trabalhos próprios, elas estão funcionando e ajudando a coarrar, a estruturar, a formatar, a dar uma base de sustentação e o UNASUR. É dizer, de alguma forma, a Secretaria General, a ISAG, o Centro Estratégico de Defesa, funcionam como uma espécie de esqueleto ao redor, de los cuales se vão consolidando e genando progressivamente todos os espaços e todas as iniciativas que componem a ambiciosa proposta do UNASUR. Isso é uma coisa que, ou é um eixo que nós outros estamos ajudando a ser e ajudando a construir. Nós outros temos ajudado a Secretaria General, temos ajudado as presidências pro tempo, porque temos realizado missões de articulação, de negociação, de aproximação, enfim, tipos de trabalho que estão relatados, mas que a natureza é muito mais política institucional, de construção e decantação da UNASUR. Quanto já a nossa natureza de trabalho, o campo de trabalho, que é a saúde, a iniciativa tem em ISAG também uma espécie de ancla para fundamentar vários desafios ou várias questões que se apresentam em área de saúde, em la región. Nuestro enfoque como instituto, evidentemente, não pode ser as agendas próprias de cada país, e sim as agendas regionales e as agendas internacionais no campo da saúde, para fortalecer o bloco e para fortalecer ou melhorar a situação de saúde desse país. Eu, brevemente, principalmente para as pessoas que não trabalham no campo, está chegando Eva, para as pessoas que não trabalham no campo da saúde, eu queria, de forma muito breve, dar uma visão general, global, panorâmica, da questão. A área da saúde, no continente, primeiro se marca em um continente que está crescendo, um câmbio demográfico, no sentido do envelhecimento, e um câmbio, um perfil epidemiológico que é muito complexo porque tem enfermidades que são enfermidades, todavia, na área, transmissíveis, agudas, com possibilidades de técnicas dominadas de saúde pública para melhorar o número que existem, e áreas que cada vez crescem mais, que são as enfermidades crônicas. Esse é um grande desafio em relação à questão do panorama de saúde da região. Segundo, há uma complexidade em tudo o que significa as grandes dimensões da saúde. Outra coisa que eu gostaria de destacar, que muitas pessoas não sabem, que é um continente onde, nas evaluações globales, se destaca lá desigualdade em saúde. É dizer, as diferenças do índice de gênero entre pessoas com altos niveles e altas qualidades de saúde e carentes ou sem acesso à saúde são muito marcadas no continente. Essa é uma característica do continente e isso, sem dúvida, é um ponto a melhorar. Outra coisa que, de forma general, passa no continente é que quase todos os governos, como Estado e como presidentes e como candidatos na democracia que existem no continente, propõem como suas plataformas de governo e destacam a questão social, a questão da pobreza e a questão da saúde. E há um gap, há uma diferença entre o que são as plataformas, os mensagens ou as intencionalidades das propostas de governo com o que o setor saúde responde ou entra em arrenda para diminuir ou para cumprir essas plataformas de governo. Significa que há que fortalecer, melhorar, articular, empoderar os ministérios de saúde, ou os setores de saúde, mais que os ministérios. Essas são características que, assim, dão um panorama general sobre a situação de saúde. Com relação aos desafios mais específicos, mais pontuais, eles são enormes, mas eu creio que podem ser resumidos, traduzidos em mensagens que mandaram os ministérios de saúde, os ministros de saúde, quando criaram o conselho de saúde do UNASUR, em que eles formularam uma renda mínima, que depois se há constituído no plano de trabalho, na matriz general, para um período hasta 2015, que são grandes...